Olá! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal do Sesc 24 de Maio. Meu nome é Adreísa. O meu nome é Ricardo. E nós somos da Companhia Bisclofe e hoje vamos compartilhar com vocês Dicas de Leitura da Biblioteca. E o tema dos nossos vídeos é Afinal, para que serve um livro? Hum, você aí em casa já parou para se perguntar alguma vez? Para que serve um livro? Ai... Credo, Isa, o que foi? Eu estou triste. Eu estou vendo, mas por quê? Ai, porque esse é o último episódio que a gente vai fazer. É, mas sabe de uma coisa? Eu estou é bem feliz. Feliz, sendo que é o último episódio? É, ué, a gente trouxe tanta dica de leitura legal, tantos livros interessantes aqui para o pessoal. É, pensando assim, é verdade, né? Sabe o que me lembrou? Me lembrou quando a gente lê um bom livro, assim, que a gente gosta muito e a gente fica muito feliz lendo. Mas quando ele acaba, ai a gente fica triste porque ele acabou. Realmente é um misto de sentimentos. E tá aí então, ó. Nos episódios anteriores a gente falou que um livro servia para viajar, servia para assustar, servia para brincar. E nesse episódio, a gente vai falar de livros que servem para sentir. Nossa, é uma dica bem importante mesmo, né? Porque ultimamente, nessa pandemia, a gente tem sentido tanta coisa diferente, tantos sentimentos. É, e sabe o que eu queria sentir? Eu queria sentir a felicidade de quem vive feliz para sempre, que nem nos contos de fadas. Deve ser muito legal. Fala aí. Nossa, deve ser muito legal mesmo, né? Viver feliz para sempre. Mas às vezes eu me questiono, viu? Porque pensa, viver feliz para sempre, todo dia. O dia todo? Ai, tem hora que deve ser chato. É, talvez enjoe um pouquinho, né? Não é? E sabia que tem um livro que fala exatamente disso? O livro se chama Felizes Quase Sempre. Ele foi escrito pelo Antônio Prata, foi ilustrado pela Laerte e foi publicado pela Editora 34. E esse livro aqui começa pelo final. Começa do Viveram Felizes para Sempre. E a Princesa e o Príncipe acordavam sempre, gente, num céu todo azulzinho, um dia ensolarado, com poucas nuvens. E depois eles se deitavam na grama, ficavam olhando as nuvens, comiam do bom e do melhor e faziam o que eles mais gostavam. Realmente, o Príncipe e a Princesa viviam muito felizes. E todo dia era a mesma coisa. Mas depois do centésimo, quinquilionésimo, nonagésimo, sexto dia, foi ficando assim um pouco entediante. Eles perceberam que a felicidade também cansa, né? E ficaram com uma dúvida. Será que os outros personagens ali dos contos de fadas que viviam felizes para sempre, será que eles continuavam vivendo felizes para sempre? Foi marcada uma reunião. Chamaram todas as personagens que viveram felizes para sempre, para saber se elas ainda eram felizes para sempre. E assim, chamaram, sabe quem? A Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Rapunzel, os Três Porquinhos, as Fadas Madrinhas e toda a turma do Felizes para Sempre. Olha, foi uma aglomeração só naquele cartelo. E para a surpresa de um total de zero pessoas, todo mundo estava entediado com aquela vida de felizes para sempre e ninguém mais aguentava ser tão feliz. Ah, e todos os personagens começaram a reclamar. A Branca de Neve e os Sete Anões disseram que tinham vontade de arrancar o cabelo toda vez que tinham que cantar aquela musiquinha. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Ai, os caçadores, por exemplo, falaram que não aguentavam mais assim de tanto marasmo. Não tinha uma vovôzinha para ser salva. Não tinha uma donzela em perigo para ser salva. Ah, eles passavam o dia sentado, tomando chá e jogando dominó. E todos tinham alguma reclamação. Pelo visto, a infelicidade com a felicidade era geral. Foi aí que o príncipe teve uma ideia. Era muito simples. Era só soltar todos os vilões. E imagina assim, pegar alguém bem do mal, bem do mal e acabar com aquela paz, aquela vida tranquila deles. Aí ia ser choro, gritaria, correria, todo mundo chorando, desesperado, sangue escorrendo, tripa voando. Eu acho que eles se empolgou. Um pouquinho. Né? Olha, essa ideia do príncipe não foi nada boa. Começou uma confusão. Todas as personagens reclamando. A Rapunzel foi logo dizendo que se a trancassem novamente naquela torre, que o príncipe que arranjasse uma escada. Porque ela, ela não ia deixar aquele cabelão crescer de novo. Ai, demorava uma hora pra lavar e uma década pra pentear. É, a bela adormecida também não gostou da ideia não. Não? Falou que preferia ser bela acordada. Hum, e quem reclamou bastante também, ficou bem irritada, foi a avó da Chapeuzinho Vermelho. Ai, vocês só falam isso porque nunca ficaram presos dentro da barriga de um lobo mau. Ai, lá é escuro, é apertadinho, melado. E aquele lobo tem um barco que olha, eu vou te contar. Hum, gente, foi uma confusão danada. Pra sorte de todo mundo ali, a princesa teve uma grande ideia. Olha, 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 o spoiler parou por aqui. Quem quiser saber o final dessa história vai ter que ler o livro. Não é? Gente, esse livro é muito legal. Ele é muito divertido e irreverente. Vale muito a pena ler. E vale também pra gente refletir. Será que essa felicidade eterna é realmente boa mesmo? Eu tô aqui pensando, Isa. Sabe aquela hora que você falou da aglomeração, sabe assim, do castelo? Me deu uma saudade daqueles tempos antigos. Não sei se você lembra aqueles tempos que a gente podia sair na rua, aglomerar com as pessoas, abraçar quem a gente quisesse e beijar as pessoas. Ai, eu tô com saudade dos meus amigos. Ai, eu também tô com tanta saudade dos meus amigos, das minhas amigas. Ai, tô com saudade também da minha família que mora tão longe. É, às vezes me dá vontade de ser que nem aquele menino que queria virar vento. O menino que queria virar vento pra visitar a amiga? Ai, eu gosto tanto desse livro, gente. É este livro aqui. O Menino que Queria Virar Vento. Ele foi escrito pelo Pedro Calil Awad, foi ilustrado pela Luiz Helena Ribeiro e foi publicado pela editora Aletria. Esse livro fala da história de um menino que queria virar vento pra visitar a sua amiga que morava num lugar muito distante. Um lugar tão longe, mas tão longe, que pés normais não poderiam alcançar e asas comuns não podiam voar. É um livro tão bonito, gente. Eu gosto muito desse livro. Ele fala da delicadeza da amizade entre duas crianças. E fala também do poder da imaginação, do poder que a imaginação tem de transformar a saudade em visita. Ai, eu bem queria poder virar vento pra visitar quem eu tenho saudade, sabia? visitar quem tá longe, visitar até as pessoas que já partiram. Ai, se eu pudesse virar vento, eu voaria lá pro céu. E lá no céu, eu sopraria as estrelinhas. E você? Se você pudesse virar vento, quem você visitaria? E você? Se você pudesse virar vento, pra onde você voaria? E este foi o quarto e último episódio do Dicas de Leitura da Biblioteca. Para que serve um livro? Uma ação online realizada pelo Sesc 24 de Maio no contexto da pandemia. E vocês sabiam que esses dois livros que a gente indicou aqui hoje, tem lá na Biblioteca do Sesc 24 de Maio? Durante a pandemia, a Biblioteca do Sesc 24 de Maio está funcionando para empréstimos. Mas, é necessário fazer o agendamento no portal do Sesc SP. Depois de agendado, vocês podem passar lá na biblioteca, retirar os livros e levar para casa. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas de leitura. Muito obrigado e até uma próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!